Música Música Que monstro agradável, né? É, tá ótimo, meu amigo Como eu falei? Música Música Meu Deus, que 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 Acabou a luz E agora como é que a gente faz? Eu não sei Vamos acender o papel É, acho É É. Nossa, bela, bela. Bela com beguinha, né? Bela com beguinha, não sabe o que não tem? Nem, não. Tá, tá bom. É. Eu acho que a gente pode fazer uma bela com a pirueta, né? Tá, mano? É. Você vai precisar de... Um palito de dente. Dois copos. Uma vela. Com os dois lados apontados. Você vai pegar o palito e fincar ele na vela. Em um lugar que você possa sujar. Você coloca os dois copos. E depois apoia a vela em cima. Acende os dois lados. Poxa vida Maria Clara, que ótima vela. Ela iluminou toda a nossa cozinha. Sim, Pedro. Esta é uma ótima vela. O que você vai pegar o palito e a vela em cima. O que você vai pegar o palito e a vela em cima. O que você vai pegar o palito e a vela em cima. Mas Pedro, por que a vela faz isso? Parafina começa a derreter rápido quando a vela fica deitada e um dos lados acaba perdendo parafina mais rápido do que o outro. Isso acontece porque a chama se aproxima bastante do corpo da vela. Esse lado vai ficando mais leve e altera o equilíbrio do objeto. E começa a pender para esse lado que estiver mais leve. Quando a outra ponta ficar mais perto do apoio, ela começará a gastar mais depressa do que a outra ponta e consequentemente, ficará mais leve. O processo acontece diversas vezes, por isso a vela começa a balançar de um lado para o outro sem parar.